Olha só, aqui em frente a clínica Mucambo, o que que acontece? Tá aqui ó, empacou, parou tudo aí ó, o caminhão não anda. Ô prefeito Canarinho, cadê a avenida Canarinho? Avenida Autopista aí ó, Canarinho, cadê? Alô prefeito Canarinho, cadê a avenida? Tem que ter umas pontes também, né? Tem que ter túnel, tem que ter metrô. Alô prefeito Canarinho, como é que vai ficar isso aí? Olha só a situação. Opa, tudo bem aí senhora? Epa, essa TV é pra você, olha só. Vamos lá, a TV acompanhando aqui a inexistência, a falta da avenida Canarinho. Aqui já tem outro veículo aqui pesado, tá me esperando aí ó, porque Mucambo não para, né? É o comércio aqui ó, olha só. Alô prefeito Canarinho, beijão, se vamos ficar com Deus aqui, a situação é essa. Mucambo não tem a avenida Canarinho, cadê? Onde está? A TV é pra você. Pois é, falaram que Mucambo tem aqui ó, em frente a Paróquia Nossa Senhora de Santana, que Mucambo tem as ruas estreitas. Alô prefeito Canarinho, cadê a avenida aqui? Como é que fica? Olha só, assim, carga pesada aqui, está querendo entrar, mas ele não consegue. Aí como é que fica? Ele tentou fazer a manobra aqui, olha só que interessante, né? Alô prefeito Canarinho, tem que fazer um viaduto, uma ponte, um túnel, tem que melhorar aqui, olha só que interessante. Tem que fazer o metrô também, prefeito Canarinho, olha só. Ele não conseguiu pegar essa rua aqui porque tem as ruas estreitas, olha. Fala amiga, pois é, olha só o tamanho disso aqui, olha. Onde é que fica? Alô prefeito Canarinho, tem que cortar umas avenidas aí, olha. Olha o senhor goleiro, cadê a avenida? Tem que ter a avenida Canarinho aqui, olha. Beleza, fura, tamo aí. Pois é, olha só o tamanho daqui, olha. Pois é, olha só. Olha só, é a situação aqui das ruas estreitas. Demo o cabo, alô prefeito Canarinho, tem que ter uma avenida aqui, hein? Avenida Canarinho.